A RC Produções apresenta Mulher Especial Sábado, dia 12, 8 da noite, no show de Flashback Apresentação, VJ, Robson, Castro, o criador do Good Times 98 Casa da Vila da Feira, Rua Doc Lobo, 195 Tijuca São 5 horas sem intervalo, 100% de imagens originais de época, do início ao fim, anos 70, 80, 90, em um show de som e iluminação Já venda, primeiro lote, ingresso antecipado com super desconto, lugar em mesa distribuído por ordem de chegada Adquira na Secretaria do Clube, transferência bancária, PIX, cartões de crédito ou débito Descontos especiais para grupos Entrada franca, aniversariante do mês, com direito a acompanhante Inscrições abertas, sujeitas a sorteio Informações, inscrições e reservas WhatsApp 995098497 995098497 Classificação, 18 anos Homenagem no mês internacional da mulher Show de Flashback Sábado, dia 12, 8 da noite É, é, é Na história em que você foi ensinada Jamais tirei pés Sou forte, mas não chego aos meus pés E, até jeden faculdade em que você foi ensinada Tinha em que você foi ensino colonel 8 da書ila E aí E aí E aí Obrigado.